Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece em o bem quando se pensa no bem e surge o mal quando nele se pensa. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos na minha casa. Muito obrigado por vocês estarem participando dos programas da Sei-Chi Onoiê, virtual, digital, nesse ambiente digital. Estou muito contente e muito feliz de poder chegar até vocês aqui na minha casa, do meu lar. Essa palestra, obviamente, não está sendo gravada no estúdio da Sei-Chi Onoiê, gravada aqui do meu lar. Então eu vou conduzir de uma forma um pouco mais íntima, talvez, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais informal, não é íntima, é informal, estudando, lógico, a Sei-Chi Onoiê, esse ensinamento que tem mudado demais as nossas vidas, que mudou a minha vida e mudou a vida de vocês também. Bem, quem está pela primeira vez assistindo o programa da Sei-Chi Onoiê, um forte abraço, muito obrigado, seja muito bem-vindo a Sei-Chi Onoiê. Vocês que também já estão assistindo há muito tempo, do mesmo jeito, né? Forte abraço. Que bom que vocês estavam aqui comigo hoje. Nós vamos falar hoje sobre as questões, os esforços que fazem aprimorar a nossa alma. O que nós podemos fazer para aprimorar a nossa alma, né? Para tal, eu vou utilizar um livro escrito pelo fundador da Sei-Chi Onoiê, professor Masahara Taniguchi, que é Vivendo com Plena Liberdade, volume 2. Este livro aqui, eu acho que está dando um pouco aí de reflexo, mas é um livro Vivendo com Plena Liberdade, volume 2. Uma leitura extremamente fácil. Você pode se deleitar lendo este livro. E também, no final, eu vou conduzir uma prática que, se possível, se você puder, você vai acompanhar em posição de oração, enfim. Se não, basta que você possa acompanhar mentalmente, mas, se possível, as pessoas onde estão não conseguem ficar em posição de oração, enfim. Mas não tem problema nenhum, basta você seguir, acompanhar mentalmente, que é a prática recitativa, imagem verdadeira, harmonia e perfeição. Ok? Bom, meu nome, então, é Mário Gabriel. Eu moro aqui no Brasil já há mais de 30 anos. Eu sou uruguaio. Sou proletor da Sei-Chi Onoiê. Também, mais ou menos, essa quantidade de tempo, né? Menos, claro. Claro, eu digo porque eu conheci aqui na Sei-Chi Onoiê, conheci a Sei-Chi Onoiê no Brasil. E, se não me falo a memória aí, sou proletor aí 25, 26 anos, mais ou menos, isso. Bom, pessoal, então, vamos lá. Vamos direto no nosso tema de hoje. As questões que fazem os esforços, que fazem com que a gente evolua, com que a nossa alma, ela se aprimore. Então, por que que será? Por que que será que tanta gente busca a felicidade e parece que a felicidade foge, né? Parece que eu vou pra um lado procurando a felicidade e parece que a felicidade vai embora pro outro lado, né? É a caça ao rato, né? Então, você vai pra aqui e a felicidade foge por lá. Você procura a felicidade, mas sobrevém situações tristes, desagradáveis. Por que que será que tudo isso acontece na nossa vida, na vida da grande maioria das pessoas? Por que que será que as pessoas querem tanto ser felizes, querem tanto alcançar os seus objetivos de vida, mas parece que custa demais, né? Parece que é muito trabalhoso, parece que a coisa é muito difícil, é muito desgastante. Tem pessoas que, às vezes, de certa forma, abandonam até a vontade, o desejo de alcançar aquilo que elas queriam, porque tentaram tantas vezes, tentaram tantas vezes, como é que eu vou ser feliz, né? Porque como é que eu vou ser feliz com o realizado? Só tentei tantas vezes e eu não consigo. Minhas familiares mesmo, as pessoas que fazem parte da minha família, também lutaram a vida inteira e não conseguem, se esforçaram tanto para prosperar e não conseguem, se esforçaram tanto para viver em harmonia, mas não conseguem. Será que eu vou conseguir? Será que eu consigo? Se esse é o teu dilema, se essa é a vida que você está vivendo, claro que você pode conseguir, e mesmo que os outros familiares não tenham conseguido, você pode ser a primeira pessoa. Você pode não somente ser a primeira pessoa, mas você pode ser a pessoa que, de fato, vai salvar a sua família. E no sentido bem forte, né? Salvar a família. Você pode dar uma guinada na tua família. Isso por quê? Será que eu consigo, de fato? A Seichonoye explica que basta uma única pessoa de uma família entrar para a Seichonoye e praticar a Seichonoye, que ela vai mudar a vida dessa família. É como se fosse uma luz que se acende, uma vela que se acende, num ambiente totalmente escuro. Então, uma pessoa praticando o ensinamento da Seichonoye, ela converte, ela muda a vida de toda a família, de todos os familiares. E eu quero que vocês atentem aqui para o detalhe que eu mencionei aí, praticando o ensinamento da Seichonoye. Esse praticar, ele é extremamente importante, ok? Tem um... Perdão se eu falar o nome errado, mas acho que é um estudioso Stephen Daly, que ele criou uma pirâmide do conhecimento, de quanto que as pessoas conseguem assimilar, entender, compreender, aprender, depois de ter, depois de algum tempo, depois de algumas semanas. Assim, ele pensou, ele investigou, e se as pessoas falam algo, e quanto tempo depois elas ainda vão se lembrar, ainda vão compreender, ainda vão entender, vão se lembrar, em suma, aquilo que elas falaram, o que elas ouviram, o que elas viram. Se trata aí do aprendizado ativo ou passivo. Quanto mais passivo for o seu estudo da Seichonoye, ou seja, se somente você está lendo, se somente você está ouvindo, depois de um tempo, o estudo que ele fez foi com um tempo de duas semanas. Depois de duas semanas, a porcentagem daquilo que você vai se lembrar, ela vai caindo. Ela vai caindo. Então, a leitura de livros é um passo fundamental. E é bom você ler livros, porque você pode recorrer à leitura várias vezes. Ele diz que as pessoas leem algo, e duas semanas depois elas vão lembrar somente 10%. Mas a vantagem de você ter um livro, claro que quando você lê e lê repetidamente os livros, você vai conseguir assimilar cada vez mais, porque isso vai te provocar uma reflexão. O que ele fala é simplesmente uma leitura. Então, você tem um livro com você, próximo de você, um livro da Seichonoye, por exemplo, você vai ler, você vai reflexionar, você vai ler várias vezes, e isso vai fazer com que você mude. Mas, sobretudo, aquilo que o livro, o conteúdo do seu livro, e aquilo que o professor aqui, por exemplo, o Masahara Tamiguchi deseja, é que não fique somente na leitura, é que você pratique. E esse estudo dele, isso foi um estudo antigo, lá pela década de 60, por aí 60, 70, ele fala assim, que se você lê, se você fala, e ainda você pratica, se você faz, você vai manter essa compreensão, 70, 80%, mesmo tendo passado duas semanas depois daquilo. Então, o que isso quer dizer? Que a prática, que o exercício, que a ação, ela leva a pessoa a ter um discernimento, uma compreensão muito maior do ensinamento da Seichonoye. Então, ler, orar é fundamental, mas você não pode ficar somente na leitura, você não pode ficar somente na oração, você tem que praticar. Isso é muito bom. Então, procure sempre estar estudando o ensinamento da Seichonoye, e pouco a pouco, talvez no seu ritmo, no seu jeito, mas que você procure avançar, que você procure praticar amanhã um pouco, depois de amanhã um pouquinho mais, e aí por diante. Quanto mais você praticar, quanto mais você se envolver com o ensinamento, quanto mais você colocar isso em prática no seu cotidiano, claro que o efeito vai ser muito maior. O que eu quero deixar claro é isso. A prática, ela é fundamental. Então, a Seichonoye não é uma filosofia religiosa, onde somente queremos que, falamos para as pessoas leiam livros da Seichonoye. Nós queremos sim que você leia, porque aqui está o ensinamento da Seichonoye, com muito mais precisão, mas que não fique na leitura somente. É importante que você pratique. Então, como falei, às vezes, ah, mas eu não consigo, mas vá de a pouco, que um dia seja melhor do que o outro. Que hoje, à noite, ao dormir, você tenha a sensação que hoje você avançou um pouquinho mais. Ah, mas aconteceram tantos problemas, mas é a tua prática, é isso que eu quero falar. Você avançou um pouco mais na prática, na sua convicção. Mantenha a sua mente radiosa. Você não deve lançar nem por um segundo sombras tenebrosas em sua mente. Neste mundo, existe a lei que diz que o semelhante se atrai. E se você tiver pensamentos sombrios a partir desse instante, você se tornará um aparelho receptor de sombras escuras. Então, olha só. Mantenha sempre, esforce-se sempre em manter pensamentos agradáveis, pensamentos positivos, pensamentos construtivos, pensamentos que refletem a verdadeira natureza humana que é de Filho de Deus, que é perfeito. É difícil? Custa um pouquinho? Porque os estímulos externos são grandes? Sim, pode ser que sim. Mas quanto mais você se esforça em manter pensamentos positivos, em manter pensamentos externos, em sintonia com a criação de Deus, com aquilo que Deus criou, naturalmente você vai avançando e quanto mais você faz, mais domínio mental você vai ter. Isso é um ponto importante. E aqui, o mestre Massaro Taniguchi, que nós chamamos de mestre Massaro Taniguchi, ele explica que existe uma lei mental que se denomina, os semelhantes se atraem. Então, por que que me advém com essas negativas, negativas, perdão, por que que acontecem coisas negativas? Porque é muito provável que esses temores, que esses pensamentos estão na sua mente. Ah, mas eu não quero. Uma coisa é não querer e outra coisa é você vibrar constantemente contra. Uma coisa é você querer a prosperidade, mas você pensa constantemente na pobreza. Uma coisa é você querer recuperar o seu estado de saúde, mas você está temendo a doença, você está preocupado com a doença, você não consegue nem por um segundo deixar de lembrar da doença. Então, o querer, a vontade, ela tem que ser reforçada com uma ação concreta. Com uma ação concreta. Você tem que criar uma ação concreta. Por isso que a mente, ela joga aí um papel muito importante na formação do teu destino. O mundo perfeito criado por Deus, ele já está criado. A tua natureza divina, ela já está criada. Você já é filho de Deus. Você já é filha de Deus. Não há nada o que mudar aí. Quando nós falamos de imagem verdadeira, tudo já existe. Não há nada. Então, quando a Seixão Luí explica que o ambiente se torna a sombra da mente, se você começar a vibrar negativamente, se você começar a alimentar sentimentos de insegurança, de temor, de inveja, de rencor, de ódio, de brigas constantemente, que vibração você estará emitindo? Uma vibração de bem-estar? Uma vibração agradável? Ou uma vibração nociva? Uma vibração de repúdio, de você querer afastar aquilo que você considera como mal, aquilo que você reconhece como mal. e muitas vezes é uma pessoa. Então, quando você odeia alguém, você quer afastar aquela pessoa de você. Indo contra, talvez, a nossa... Talvez não. Indo contra aquilo que é a nossa origem, que diz que todos nós somos um único ser. Então, o amor, ele tem por objetivo reunir, agrupar. E o ódio, ele funciona como separar, afastar. Então, como se você estivesse cortando. Tudo aquilo que corta, fere. Tudo aquilo que afasta, fere. Então, abandone o sentimento de ódio, de rencor. Procure mudar, mudar o seu sentimento, mudar o seu pensamento. É fácil. Eu sei que talvez não seja fácil. Por isso que a oração, ela é fundamental. Por isso que a leitura de bons livros, ele é fundamental. Ele vai te fazer reflexionar, pensar, e vai te dar impulso para praticar. Por isso que nós falamos. Leia, leia bastante. Eu vou te mostrar, dentro de pouco, como ficou bonito as palavras de luz, os preceitos, né? Tem pessoas que falam, eu não conheço o Sete Ono Ye, mas quando você mostra um preceito da Sete Ono Ye, ela fala, mas eu já vi isso aí. Eu conheço. Alguns já denominam como a folhinha da Sete Ono Ye. É o preceito. A denominação correta é preceitos diários. Mas eu vou te mostrar, dentro de pouco, eu vou fazer a leitura de uma dessas palavras. Então, percebeu? Então, assim, se eu vibrar da mesma condição que eu estou vibrando, vai atrair para mim situações semelhantes ou vai afastar de mim aquilo que não é semelhante à minha crença, ao meu pensamento, à minha conduta. não é um simples pensamento e você se convencer daquilo lá. É você ter mais segurança nesse pensamento, ter fé nesse pensamento. Quanto mais você se convence, se conscientiza, a palavra ideal aí seria conscientizar. quando você se conscientiza de que você é filho de Deus, de que o outro filho de Deus e começa a manifestar palavras de amabilidade, de gratidão, de reconciliação, de harmonia, tudo aquilo que vai ser semelhante a essa vibração vai vir, incluso, à harmonia. se você se conscientiza que você é uma pessoa que é dotada de capacidade infinita, você vai conseguir desempenhar com plena perfeição as tarefas que você tenha pela frente, os problemas que podem vir, porque muitas vezes os problemas vêm e não quer dizer que ele seja reflexo de algum pensamento negativo, às vezes isso é a melhor forma de você poder galgar novos passos nesse aprimoramento espiritual. Outras vezes, sim, tem pessoas que pensam constantemente nada dá certo na minha vida, tudo de errado, tudo de errado, e se acostumam tanto que elas já encaram a vida, já acordam pela manhã, já acostumadas, já sabendo que pode acontecer coisa errada, sim, porque na realidade isso sempre acontece. Então olha como é que funciona a mente, claro, se eu penso que isso sempre vai acontecer, o que vai acontecer? Eu sempre vou estar enfrentando dificuldades, sempre vou estar lidando com problemas e parece que tudo isso é um martírio na minha vida. Tudo é muito difícil. Tem pessoas que falam tudo é muito difícil para mim, diretor. Por que que será? Será que tem aí um feitiço na minha vida? Por que que será? Bom, se tem feitiço, não sei, mas se você tendo ou não tendo o feitiço, se você tiver esse pensamento que tudo é muito difícil para você, que trabalhar sempre é muito complicado, que o trabalho é muito estafante e não te dá alegria, é importante que você retire isso da mente, porque enquanto você não retirar isso da mente, a tua vida vai ser assim sempre. E por mais que você mude para aqui, você mude para lá, você mude de casa, você mude de emprego, você mude aquilo que você quiser, você mude aquilo que você quiser, se você não mudar, se você não alterar esse pensamento, você vai encontrar dificuldades em todos os lugares onde você for. Isso é um ponto importante, enquanto você reflexiona, eu vou tomar um pouquinho de água. Coloquei tudo aqui ao meu redor, porque estou aqui sozinho nessa sala, não fica legal, é, fulano, me traz alguma coisa, mas já trouxe aqui, se vocês verem a minha mesa como está, melhor nem mostrar. Jamais tenha pensamentos negativos e sombrios, elimine toda a sua melancolia com um radiante sorriso. E em relação a todas as pessoas e coisas, delas, se aproxime e ache com amor, bondade e carinhosa atenção. Olha que legal, essa semana de novembro, primeira, segunda semana de novembro, nós vamos, tem um dia muito especial que talvez você nem saiba, dia 13 de novembro, o dia da gentileza. Foi criado esse dia, por um evento que aconteceu, que não vou entrar em detalhes aqui, mas dia 13 de novembro, o dia da gentileza. Então que tal você se relacionar com as pessoas, sempre utilizando palavras amorosas, palavras gentis, fazendo sempre algo que beneficia as outras pessoas. Onde houver amor, virá o amor. Onde houver bondade, virá a bondade. E onde houver espírito atencioso, não haverá erros. Olha que legal, onde houver amor, virá o amor. Onde houver a bondade, vai acontecer a bondade. E onde houver espírito atencioso, não vai acontecer erros. sempre primeiro é aquilo que eu lanço para o universo, aquilo que eu faço, as minhas ações. Não é o contrário. Ah, se ele sorrir para mim, eu vou sorrir para ele. Não, não é assim. Sorria você primeiro, ainda que a pessoa talvez não sorria para você. Aquilo que você lança para o universo, ele vai voltar para você. Eu faço tudo por ele, mas olha do jeito que ele me paga, olha do jeito que ele faz. faça sem esperar. Enquanto você fizer esperando uma recompensa daquilo lá, parece que nunca aquilo que o outro faz vai ser do seu agrado. Parece que sempre ele faz pouco por você. É terrível quando você faz alguma coisa esperando a recompensa. O retorno disso. Geralmente, pessoas que vivem uma vida assim, parece que tudo elas estão comercializando. Eu te dou isso para que você me dê aquilo. E sempre estão esperando. E o esperar, o retorno, nos traz muita apreensividade, você vai ficar ansioso, você vai começar a medir milimetricamente aquilo que o outro te dá. E sempre, como o propósito é ver se de fato o outro está correspondendo, você vai encontrar muitas situações para dizer assim, você vê do jeito que eu faço? Olha aquilo que eu ofereço e olha como ele me paga. ele é uma pessoa extremamente ingrata. Então é importante, sem dúvida alguma, que você ofereça sim, mas sem esperar a recompensa. E que mantenha constantemente o sentimento de gratidão para com todas essas coisas. Existem muitas coisas boas ao seu retorno e que você não consegue nem perceber. Enquanto você estiver com a mente apreensiva, enquanto você estiver com a mente tristeza, enquanto você estiver vibrando tristeza, vibrando rancor, ódio, insatisfação, você não terá a capacidade de perceber e de prestar atenção nas coisas boas que acontecem. Substitua. Tem que dar o primeiro passo. Por isso que a Sertion e Ienas falamos que é uma filosofia religiosa prática. Você tem que praticar. Nada nesse mundo simplesmente você vai acontecer sem você ter direcionado a sua mente, sem você ter criado algum tipo de ação para ir ao encontro disso. O importante é isso que você faça por onde que você se esforce sem esperar nunca uma recompensa porque aí está o grande erro. Quando esperamos do outro, provavelmente, muito provavelmente você nunca estará satisfeito. E esperar amar esperando a recompensa não é um amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro não espera uma recompensa. Ele não fica esperando. Vamos ver a forma como vão me tratar. Ah, eu vou fazer uma doação para a igreja. Vamos ver se vem de volta. Se você fizer desse jeito, essa doação não está carregada com um sentimento de amor, de doação. É um comércio. É como se você quisesse fazer algum tipo de investimento. Eu vou doar tanto, vou esperar que volte tanto. Isso é um investimento. E é um investimento de alto risco porque esse pensamento, esse sentimento não vai trazer para você de volta o dinheiro que você investiu. Então, a doação tem que ser feita com um sentimento de desprendimento, com um sentimento de oferecer, com um sentimento de fazer com que essa doação de fato ela seja útil. E eu aproveito para agradecer as pessoas que sempre estão doando, contribuindo com a sua missão sagrada, na Sete Onoie, uma jeitada aqui na cadeia, contribuindo com a missão sagrada, doando. Muitas vezes as pessoas doam através mesmo da palestra, vão lá e tem como você apertar o cifrão e fazer a sua doação. doando na igreja, a igreja que vai, doando para a Sete Onoie, doando para outros lugares, no seu cotidiano, ajudando, doando para as pessoas. Ainda mais nessa época tão complicada de pandemia, onde algumas pessoas viram seus ingressos cair tanto. Ofereça ajuda, algum tipo de ajuda. Surgirão na sua vida muitas situações em que você deveria escolher, que deverá, perdão, escolher entre uma ou outra opção. A escolha nós fazemos sempre, né? Quando você escolhe algo, você está abrindo mão de outras coisas, né? Nessas ocasiões, você deve envolver a sua mente para Deus e receber a orientação da sabedoria infinita dele, a qual o conduzirá infalivelmente ao écito. E sempre você tem plena certeza no momento da escolha. Então, nesse momento, o ideal para que você tenha plena certeza que as coisas boas somente vão acontecer, deixa Deus se escolher por você. Deixa Deus se escolher. Num conflito com alguém, deixa Deus se escolher. O que Deus faria nesse momento? Na briga com alguém, o que Deus faria nesse momento? O que Ele responderia? que atitude lhe tomaria? Antes de você criar um impulso e muitas vezes pode ser que você erre, você cometa um equívoco. Quando você direciona a sua mente a Deus, primeiro de tudo, você vai receber essa inspiração divina, você saberá de que forma agir. Porque Deus não combate a ilusão. Deus simplesmente faz com que o seu amor, com que a sua sabedoria, Ele se esparça para todas as pessoas. Claro que eu preciso estar em sintonia, como estava falando na leitura anterior, que você se tornará um aparelho receptor, para que você se torne um aparelho receptor da orientação divina, você tem que estar vibrando na mesma sintonia de Deus. Senão, não tem como você se tornar um receptor. Não há como você se tornar um receptor se a sua antena, se esse aparelho está direcionado para um outro lado. eu quero receber orientação divina, eu quero que Deus me oriente, que escolha, o que eu tenho que fazer, que passo que eu tenho que dar, eu não tenho a mínima ideia como que eu faço. Se a sua mente estiver, eu sou um pobrecinho, não acontece nada bom comigo, tomara que Deus me oriente, mas não tenho ideia, fulano, desgraçado, esse aparelho, o receptor, vai estar sintonizado com o sentimento negativo, aquele que vê o mal no outro, aquele que não reconhece a bondade do outro, aquele que reconhece que neste mundo a probabilidade que aconteça situações negativas é muito grande. Desse jeito, dessa forma, não tem como você captar a orientação divina, porque no mundo de Deus não há nada disso que você está pensando. No mundo de Deus só há amor, por isso que esse aparelho ou receptor, ele tem que estar direcionado para Deus com fé, com certeza de que no mundo de Deus somente existem coisas boas. Por esse motivo que na Sechonoye nós falamos que antes de tudo você deve agradecer e reconhecer em palavras, pensamentos e ações tudo aquilo que Deus criou, tudo aquele mundo maravilhoso que Deus criou de bondade, de amor, de prosperidade, de saúde. E como que nós reconhecemos? Agradecendo. Muito obrigado, Deus, pelo recurso necessário que eu tenho. Muito obrigado, Deus, porque eu já sou uma pessoa infinitamente próspera. Muito obrigado, Deus, porque sou uma pessoa saudável. Muito obrigado, Deus, porque o meu lar é um lar de plena harmonia. Então, dessa forma, é como se esse aparelho receptor começasse a direcionar sua antena para o mundo de Deus. E aí você vai captar essas ideias de Deus. Mas como captar? Será que eu vou ouvir uma voz que vai me falar, faça isso? Não, você vai sentir, você vai intuir que aquilo lá é o melhor para você. Tem um ditado popular que diz que Deus se escreve certo por linhas tortas. Às vezes, aquela condição que está se manifestando, mas como assim? Eu estava direcionando a minha mente para Deus e aquilo se manifestou aparentemente de uma situação não tão agradável assim. Mas preste atenção, Deus se escreve certo por linhas tortas. Então, nesse momento, você tem que continuar firme com a sua fé. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que nunca me abandonas. Jesus Cristo orava desse jeito. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, porque eu sei que nunca me abandonas. Muito obrigado, porque eu tenho certeza que essa pessoa, uma pessoa extraordinária, e aí o fulano continua com as agressões, com as ofensas. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa maravilhosa. E desenhar na mente, a imaginação, ela é fundamental, ela é muito importante. Desenhar na mente, aquela pessoa, toda no exemplo, aquela pessoa proferindo palavras de alegria, de bondade, relacionando-se com você em plena harmonia. Mas não do jeito que você quer que ele seja, mas daquilo que você acredita que é o filho de Deus. O filho de Deus é um filho harmonioso, um filho maravilhoso, um filho extraordinário, um filho carinhoso. Então, você concentrar a mente nisso, você está acertando plenamente naquilo que é o filho de Deus. Eu tenho certeza também que nesse processo de você contemplar o filho de Deus no outro, você vai perceber que também você tem que mudar. Isso é muito comum, muito comum. Você se dará conta que o outro, tudo bem, está errado, ou não está tão errado, ou está totalmente, mas você também tem que mudar. Diante de qualquer circunstância, sempre nós temos coisas boas para aprender, para mudar, para fazer com que a nossa vida e a vida das demais pessoas também sejam a vida coroada de muita alegria, de muita satisfação, de muito sucesso. Vamos em frente? Vamos ver onde que eu parei aqui. Tanto a sorte como as graças são provenientes da nossa própria mente. seja-te feito conforme tu crestes, já falou Jesus Cristo, ou ainda, se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte que passa, esse monte passa daqui para colar, e ele passará, e nada vos será impossível. Isso está em Mateus, né? Jesus Cristo também já falava disso, aquilo que você acredita seja-te feito. a tua fé vai fazer com as coisas mudas. Se você tiver fé no tamanho do grão de mostarda, o grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? Ele é pequenininho, bem pequenininho. Se você tiver fé desse tamanho, mesmo assim, pequenininho, se você disser para esse monte, passa daqui para colar, ele vai mudar. O que ele está querendo dizer, não é assim, do monte mudar de lugar, mas ele está querendo dizer que se você tiver fé, as coisas vão mudar. Mas para ter fé, você tem que mergulhar nessa vida de Deus. Você tem que saber plenamente qual é a minha verdadeira natureza. Minha verdadeira natureza é de filho de Deus. A natureza do outro também é filho de Deus. O ambiente ao meu redor também pode manifestar toda essa condição daquilo que nós falávamos da imagem verdadeira. Mas é importante que você vibre nessa sintonia. Se não, enquanto você se deixar enganar pelos cinco sentidos físicos, por aquilo que você consegue captar e pensar, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, o fulano é assim mesmo, eu estou vendo, eu estou sentindo. Como é que ele não é assim? Você está se deixando enganar pela astúcia da serpente. Você está se deixando enganar por aquilo que você está vendo. Ele não é assim. Ele é um maravilhoso filho de Deus. O poder da sua palavra, o poder do seu pensamento, o seu reconhecimento vai mudar essa condição que estão vivendo nesse momento. Aqui fala assim, tanto a sorte como as graças. Então a sorte não é sorte em si. Tudo partiu porque na realidade tudo isso esteve primeiro na mente de alguém, na mente de uma pessoa. A sorte aparentemente parece que é uma coisa que acontece sem pensar. Eu tive sorte, ou seja, não fiz nada, querendo dizer assim, eu não fiz nada. aquilo lá se manifestou, mas eu não fiz nada. Não. Não pense que isso se manifestou sem você ter feito nada. Claro que tem, sim. Claro que a sua mente vibrou. Lógico que você captou essa imagem, perdão, captou essa imagem? Não. Você vibrou dessa forma e o seu pensamento atraiu esse tipo de situação. Por mais que a gente fale, ou expresse palavras como eu tive sorte, ou eu não tive boa sorte, de má sorte. Não. Não há nada neste mundo que não se manifeste primeiro na mente. Não há nada neste mundo que primeiro não foi a mente que vibrou dessa forma e que atraiu essa situação, essa circunstância. visto que a palavra possui força criadora, preste atenção, viu? Não deve usar nem por descuido palavras deprimentes, palavras que trazem a ideia de infelicidade, palavras que sugestionam doenças ou fraquezas, nem palavras que fazem lembrar derrota ou decadência. Nem por brincadeira faço isso. não faça isso. Não fique falando coisas erradas, coisas que você não quer, coisas que você não gostaria de viver. Você tem que expressar palavras da vida que você gostaria de viver. Devemos sempre proferir palavras repletas de convicção, de vitória, palavras alegres e construtivas, palavras que auguram desenvolvimento e prosperidade, palavras que sugestionam saúde e longevidade e palavras de afeto e atenção para com os outros. Puxa, é isso mesmo que nós devemos fazer. Esse deve ser o nosso modo vivente. Devemos sempre proferir palavras repletas de convicção, de vitória, palavras alegres, palavras construtivas. É isso que nós devemos fazer. Está complicado, eu não consigo ter domínio sobre as minhas palavras, sobre os meus pensamentos. Aí que entra a prática novamente. Por isso que é importante você ter uma disciplina de leitura de livros. É importante que você tenha uma disciplina orar. É importante que você, ainda que dou, você faça, você pratique, você coloque em prática. Você coloque em prática o quê? Palavras de bondade, ideias de bondade que expresse aquilo que de fato é o mundo criado por Deus. É isso que vai te impulsar pra frente. É isso que vai fazer com que você avance. Quantos passos você quer avançar na sua vida? É um passo só? Ou cinco, dez, ou trilhar aí quilômetros e quilômetros. Tudo vai depender do seu pensamento. Tudo vai depender da sua força de vontade. Tudo vai depender da sua decisão. É importante que você crie essa disciplina diária no teu cotidiano. Eu falei, falei que eu ia mostrar pra você os livros, perdão, Palavras de Luz, Preceitos, né? Esse aqui, olha que bonito que está. Esse aqui está meio horrível. Palavras de Luz 2021, ou seja, já vale pro ano que vem. Como que você pode adquirir justamente nessa época onde nós estamos fazendo atividades presenciais? Você pode ligar pra nós, você pode aceder facilmente na livraria virtual da Sete Onoia, que é sni.org.br barra livraria virtual, e aí você pode encomendar qualquer livro, qualquer produto que a Sete Onoia ofereça, ok? Vamos lá, vou escolher aqui então, já deixei marcado, né? Pra facilitar a minha vida. Deixei marcado aqui no dia 11, é isso, sim, já deixei marcado no dia 11. Eu vou ler uma oração aqui pra você. Vamos lá, dia 11, está o texto. Aqueles que fazem o melhor uso do seu tempo vivificam a sua vida. O conhecimento que foi esquecido pode ser restaurado por meio da sua revisão. Entretanto, o tempo que passou na ociocidade nunca mais voltará para nós, independentemente do que fizermos. Tempo é vida, e a vida é mais preciosa do que qualquer outra coisa. Desperdiçar tempo é muito mais tolo do que jogar fora moedas de ouro enquanto se caminha pela rua. O progresso ou o declínio de nossa vida está em nossas mãos. Olha só, são palavras do professor Massararo Taniguti. A importância de você aproveitar o tempo. Por quê? Por que ele fala isso? porque o tempo não volta. As moedas de ouro talvez você possa recuperar. Mas o tempo, meu amigo, se foi. O tempo, o minuto, desde o início para cá, ele não volta. Desde o início dessa reunião aqui, ele não vai voltar. O tempo que você gasta xingando alguém, pensando negativo, pensando que você é pobre, pensando que você não consegue, vivendo uma vida de plena melancolia, esse tempo não volta mais. É importante que você aproveite uma das coisas da vida que mais nós devemos apreciar, que mais nós devemos cuidar, é o tempo. Vivificar o tempo, aproveitar o tempo é uma dádiva que Deus te deu. Não jogue essa dádiva fora, desperdiçando, vibrando, e vivendo, e criando a vida que você não quer viver. Ok? Muito bem, então agora nós vamos voltar com essa prática recitativa, imagem, verdadeira, harmonia, perfeição, onde nós vamos repetir por alguns minutos umas palavras que eu vou estar lendo para você. Nós vamos repetir primeiro uma oração, depois nós vamos repetir. perdão, eu falei totalmente embolado aqui, não precisa nem cortar o vídeo porque eu vou refazer. Nós vamos fazer a prática recitativa, imagem, verdadeira, harmonia, perfeição. Mas nós vamos repetir, repetir, na realidade, você somente vai repetir as seguintes palavras, imagem, verdadeira, harmonia, perfeição, por alguns minutos. As outras palavras, você vai mentalizar, você vai mentalizar, vou fazer uma oração, fazer o canto evocativo de Deus, vou pronunciar algumas palavras aqui, com palavras de oração, enquanto isso, você vai estar mentalizando. Isso que foi que eu me embolê no início. Depois sim, nós vamos repetir todos juntos, se você tem condições de repetir em voz saudível, melhor, senão, você vai mentalizar essas palavras que eu mencionei. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. O que que essas palavras, qual é o objetivo disso? Que você repita essas palavras que na realidade é a sua natureza divina, então você vai estar vibrando, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira de quem? De você, das outras pessoas, você pode mentalizar, você pode repetir essas palavras, se imaginando a vida perfeita de uma outra pessoa, mas você não vai estar imaginando a pessoa sofrendo, você vai estar imaginando a pessoa feliz, assim também como você. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição, e você pode estar imaginando aquilo que seria a manifestação dessa imagem verdadeira, uma pessoa saudável, trabalhadora, feliz, alegre, próspera, vivendo uma vida de plena harmonia. Isso é o efeito da manifestação da imagem verdadeira. Ok? Então nós vamos repetir por alguns instantes essa prática. Lembro você que você pode fazer essa prática em outros momentos, em outras circunstâncias, não há necessidade de que você faça com todo o roteiro que eu vou fazer essa prática, mas você simplesmente pode repetir em outros momentos, né? Essas palavras, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. E nós repetimos por algum tempo sem parar. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, e aí vai. Quanto mais você fizer isso, você vai fazer com que você vá se conscientizando cada vez mais. E se vem pensamentos contrários, por exemplo, vem pensamento eu tenho uma dívida para pagar e não consigo me esquecer. Não lute contra isso, simplesmente na hora que você percebe que você está pensando na dívida, está repetindo, mas está pensando na dívida que você tem que pagar, procure voltar à concentração da prática. Não precisa começar de novo, nem nada por aí, mas volte, procure voltar para a prática. Você concentrar a mente na dívida que você pensa que você não consegue pagar, fará com que você de fato não consiga pagar ou tenha muitas dificuldades para isso. Por isso que é importante que você procure o máximo de seriedade, de concentração na hora de qualquer prática, na hora de qualquer oração. mas não é aquele esforço como se você estivesse brigando com o pensamento. Não, não deixe de maneira natural. Então, no momento, se por acaso, se isso acontecer, que vem um pensamento contrário, opa, isso aí não é o pensamento que eu tenho que ter nessa hora, eu tenho que aproveitar esse tempo. Lembra da frase que eu li? Aproveitar o tempo. Então, aproveite esse tempo com a máxima concentração. Ok? Então, eu vou convidar para quem pode, vocês vão subir a posição de oração que é essa aqui e vão mentalizar as palavras e no momento que eu falar, que é o momento de recitar essas palavras, se você tem condições, você vai fazer isso em voz audível. Ok? Muito bem. Então, vamos assumir a posição de oração. canto evocativo de Deus. Oh Deus Pai, que das vidas a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia o céu e a terra. As minhas obras não sou eu quem se alissa, mas sou a força de Deus Pai, que permeia o céu e a terra. Oh Deus, que vos manifestastes através da Seite Onoiê para indicar o caminho dos céus e da terra para te cheio. Muito obrigado. Muito obrigado. Palavras do Condutor Nos seja permitido, a partir desse momento, iniciar a recitação e imagem verdadeira harmonia e perfeição, visualizando a perfeição de, aí você pode mentalizar o seu nome ou mentalizar o nome de uma outra pessoa. No mundo de Deus, somente existe a perfeição, a harmonia. não há ninguém que esteja doente ou que tenha acontecido algum acidente. Tampouco existe doença que possa terminar com o homem, com a vida do homem. Nenhum acidente que possa afetar. No mundo de Deus, todas as pessoas estão no seu devido lugar, de forma harmoniosa e perfeita. Dessa forma, negarmos firmemente o fenômeno e visualizarmos somente a imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Então, você ainda visualizando o nome da pessoa ou a pessoa em si, vamos repetir por alguns minutos as seguintes palavras, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Nesse momento, é importante que você contemple somente a imagem verdadeira da pessoa pela qual você está orando. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Imagem verdadeira, Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. 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 Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Imagem verdadeira, harmonia. Imagem verdadeira, sat a time. Imagem verdadeira, harmonia, perfeita, perfeição. Imagem rồi. Imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Expressem a saúde. Tudo isso faz com que você gradativamente vá aprimorando a sua alma. E há um ponto também aqui muito, mas muito, muito importante, que é você transmitir para as outras pessoas. De que maneira? Direta ou indiretamente? Direta é você divulgando uma revista, divulgando um livro, divulgando um preceito. Estamos aí chegando, final do ano, e olha que ano desafiador que foi para todos nós este ano de 2020. Então, presentei as pessoas com material que tenha, que contenha as palavras da verdade. Eu falei numa palestra anterior, num domingo que eu fiz, que eu tenho o hábito, nós temos o hábito em família de presentear todo final de ano com os preceitos, com os preceitos. Com isso aqui que eu mostrei anteriormente. Para todos os nossos familiares, aqueles mais diretos. Papai, mamãe, irmãos. Então, por quê? Porque nós sabemos que os nossos familiares, lendo todos os dias, as palavras que expressem a verdade, isso vai funcionar como uma semente que vai, pouco a pouco, iluminando os seus pensamentos. Então, você também pode fazer o mesmo. Isso seria uma forma de divulgar diretamente, e a forma que é indireta é através do seu exemplo. Mas você pode. O importante é que você faça os dois, né? Porque você divulga, você doa, você entrega, você presenteia, por exemplo, o preceito, mas você não vive o ensinamento. Será que alguém vai ter vontade de ler? Se, poxa vida, fulano não vive. O importante é que você se esforce em viver o ensinamento no seu cotidiano, no seu dia a dia. Então, você pode divulgar das duas formas, mas se puder caçar essas duas formas, ela é melhor. Principalmente você divulgando o ensinamento da seiteonui, diretamente através do material literário. O exemplo arrasta, né? Ele disse que o exemplo arrasta as pessoas, né? A sua forma, não sei, não precisa fazer nada mais nada, mas a tua forma de vida faz com que isso contagie a forma de vida de outras pessoas. Provavelmente muitas pessoas, ou algumas pessoas, já devem ter te perguntado qual que é a sua religião. O que você faz? Já perguntaram? Para mim, já me perguntaram várias vezes, né? Por quê? Porque eles percebem que a gente encara a vida de uma forma diferente, de um jeito diferente, de um ponto de vista diferente, que talvez a gente não fale tão mal. De preferência, eu não fale nunca mal de ninguém. E isso chama a atenção das pessoas, porque o mundo lá fora não é assim, da forma que talvez eu esteja falando, que seria o mundo perfeito, criado por Deus. As pessoas se expressam, têm convicções diferentes, mas não porque elas queiram que seja assim, não porque elas desejem que aconteçam coisas ruins, pelo contrário, todos querem que aconteçam coisas boas, coisas agradáveis, coisas que elevem a sua alma, coisas que façam feliz a si próprio, e também a todos os familiares, as pessoas que estão próximas dele. Mas por desconhecimento, expressam, né? Derram aos quatro cantos do mundo a vida que elas não queriam viver. Derram, digo, porque isso é constante, né? As pessoas muitas vezes fazem isso constantemente, 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 e não se dão conta que enquanto não derem um basta, um stop a essa forma de vida, a vida não vai mudar. Então, o seu exemplo é muito importante. A sua semente com o seu exemplo é muito importante. Espalhar palavras de louvor, espalhar esperança, algo que carece o mundo hoje em dia, muitas pessoas lhe faltam esperança. Então, você espalhar esperança, alivia a vida do outro, né? Parece que alivia. quando você fala, não, olha, mas vai dar certo, porque você tem capacidade, porque você consegue. Olha, pensa positivo, pensa que você vai conseguir. Essas palavras, é como se fosse um bálsamo, né? Aquele remedinho que você coloca na ferida e que alivia a ferida do outro, a dor que o outro está sentindo. Então, olha como é bom, como é importante você ter esse tipo de ação, ter esse tipo de atitude. Às vezes, se falta algum motivo, coloque um motivo superior como motivo da felicidade da minha família. Às vezes, tem pessoas que precisam de um motivo extra, de um motivo maior para criar o maior esforço. Todos os dias pela manhã, acorde cedo, leia a Sutra Sagrada, faça a meditação em Shinsokan. Se ainda você não conhece e não sabe como se faz a meditação em Shinsokan, com certeza você vai encontrar aqui palestras que falam na meditação em Shinsokan, como praticá-la. Também você pode entrar na página web da SETOE, sni.org.br, e aí você vai encontrar bastante material sobre a meditação em Shinsokan. Você vai encontrar livros como explicações detalhadas sobre a meditação em Shinsokan, Meditação em Shinsokan é Maravilhoso, A Verdade da Vida Vol. 8, e outros livros mais. O libretto Shinsokan, que é bem prático e objetivo sobre qual é a postura e como praticar e o que você deve mentalizar. A meditação Shinsokan, a leitura da Sutra Sagrada, os atos de caridade e de amor são fundamentais para o progresso da nossa alma e também para o progredir, para o crescimento da alma de todas as pessoas, de todos os seus entes queridos e todas as pessoas que compartilham esta vida junto com vocês. Eu desejo muita paz, muita saúde, muito bem-estar. Que essa semana seja esse término aí de semana, né? Acho que essa palestra, se não me engano, está sendo seguida na metade da semana, mas que seja coroado aí com muita alegria, com muito entusiasmo, com muito bem-estar. Conte sempre com a Seychonui, qualquer dificuldade, qualquer orientação que você deseja, não duvide em escrever para a Seychonui, porque nós vamos receber você de braços abertos, encorajando, dando sempre essas palavras que vão te orientar o que você deve fazer, que caminho que você deve seguir para sanar rapidamente o teu problema. Sucesso! Paz! Encontro você no próximo vídeo, na próxima palestra, na próxima reunião. Até a próxima! Obrigado! Seja em meio a uma rotina atribulada, seja em meio aos desafios da vida, ou especialmente naqueles momentos sublimes de reflexão profunda ou em crises de solidão e dúvidas, todos nós precisamos abrir as janelas da mente e adentrar a um mundo onde residem todas as respostas. precisamos receber em nossa alma o som da vida, precisamos captar as mensagens de Deus. As janelas que abrem a mente para a solução de todos os problemas já estão em você, mas a Seite Onoye pode ajudá-lo nessa busca. Livro Dicas para Captar as Mensagens de Deus Em cada página uma chave para abrir as janelas da alma para ouvir a Sagrada Voz de Deus. Assim como uma flor de lótus aparentemente emergida da lama, mas majestosamente bela, o ser humano também é aparentemente emergido de condições materiais, mas sua natureza é divina e eterna. Contemple sua natureza real, divina e eterna por meio da leitura deste livro e abra definitivamente todas as janelas da alma para cultivar somente Deus em seu coração. Para mais informações, acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate nos pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80 Você já é feliz, mas talvez precise abrir um pouquinho mais as janelas interiores para o mundo de Deus. Muito obrigado! Tchau, 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 tchau.